Olá pessoal, vim trazer isso aqui, mostrar isso aqui para vocês, olha que maravilha, olha que bonita, essa corredeira aqui, olha que bonita, aqui eu passo com o carro aqui dentro, para pegar essa estrada aqui e pescar lá naquela mata que você está vendo lá, do outro lado daquela mata lá, mas o carro não é passo aqui por dentro, está vendo? Olha que beleza, isso aqui é para tomar um banho, final de semana, olha, uma corredeirinha rasa, pequena, para trazer as crianças, é uma maravilha, está vendo pessoal? Muito gostoso isso aqui, olha, bonito, bonito demais isso aqui, olha, ali do lado, não sei se dá para você ver, olha, o prantio daquelas pinheirinhas, arvinha de natal que eu falo, chorãozinho, e aqui do lado, essa corredeira de água maravilha aqui, beleza pessoal? Forte abraço e você que está assistindo os vídeos aí, se inscreva no canal e dá um joinha para fortalecer, a gente sempre está trazendo alguma coisa para você.